Amores, hoje eu vou deixar uma dica muito top pra vocês, tá? Gente, vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo que o vídeo vai estar um sucesso hoje, gente. Olha, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Já começando aqui, gente, ó. Eu já colhi do varal isso aqui e, ó, e põe aqui no banquinho, gente. Esse banquinho aqui, ó, aqui, ó, ó, já vou dobrando e já vou colocando no banquinho. Deixa eu arrumar certinho pra vocês verem. Olha, gente. Assim é muito prático, a gente que tem muitos filhos de casa, gente. E é tanta coisa. E aqui, essas roupas que eu lavo na máquina, elas já ficam passadinhas, ó. Então, eu vou fazendo isso, ó. Já vou recolhendo e já vou dobrando e colocando no banquinho. E aqui, ó, a cama. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A toalha já, que é de ontem, né? Ó lá, ó. Tá fazendo um rolinho, ó. A toalha ainda deixa que tá um pouquinho úmida. Não, tá bom, já. Vai recolhendo, já. Ó. 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 É isso que tampouco muda aqui ainda. Ai! Gente, é uma hora que escapou. Gente, é uma hora que eu vou fazer. Olha, gente, tudo dobradinho. Agora eu vou guardar esses de lá já no guarda-roupa. Depois eu volto a pegar esse daqui que sobraram, porque senão eu vou acabar caindo tudo, né? Então, é assim que eu faço muitas vezes, amores. Fica a dica aí pra vocês. Uma dica prática e rápida pra gente que tem muita coisa, né? Dia a dia, a gente quer coisa mais praticidade pra ir mais rápido. Então, fica essa dica pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até, gente, o próximo vídeo. Até mais. Tchau.